É o lado sujo do mapa, resiste vida no bueiro, meu champa A onda bate nos tapa, renascendo no cinzeiro, nós champa Vai ganhar uma camiseta muito foda da OneChance, certo? É a nova marca que tá patrocinando a batalha da aldeia aí, mano Direto os caras tá mandando uns panos pesados aí pros campeões, mano Uma salva de palmas pro Corre Independente aí, mano As marcas da Zona Oeste aí, vivona aí, mano, no bagulho É nóis! Inclusive eu tô com parceria com os manos, mano Pesado, gratidão, OneChance, é nóis! E aí quem começa? Sugesto versus do rap! Sugesto começa! Todo mundo com a mão pra cima! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Ai, 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 ai! Uou! 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 É só um zinho de uma pesado da tribo que incenderia Isso é batalha! Isso é batalha! Isso é batalha! É só um zinho de uma pesado da tribo que incenderia Isso é batalha! Isso é batalha! Isso é batalha! Isso é batalha! Você sabe isso aqui é tipo aldeia! Cala sua boca, né, meu mano? É improvisação! Sua mente não tá sã se é aldeia! Me chama de Tupã! Calma, né, meu mano? Eu tô travando, eu tô nervoso! Mas fica quieta que esse cinismo é a primeira vez! Né, meu mano? Rola até o nervosismo! Tá ligado, né? Que agora vou te matar! Né, meu mano? Eu cheguei só pra improvisar! É isso aí! E aí, do rap, amassa, mata ele! Aê! Aê! Na moral, satisfação, sugesto É tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim Falou de matemática, melhor você fazer uma oração Pois com os seus versos na base eu me desanimo Aqui esses moleque precisa de oração Pois em castão de fração não rima um terço do que eu rimo Aê! Assim que eu brinco, meu vagabundo Falou de fração, rima na tenus 30 segundos Só que fazendo free, aqui cê virou piada 30 segundos se vira e cê só leva a cacetada Aê! Eu faço um freestyle fenomenal Não falar de matemática, porque geral é igual Só que fazendo free, por aqui cê é comum Você tá pique o X da equação, seu resto não tem valor algum Vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do sugesto Do rap Jurados 3, 2, 1 1 a 0 do rap Cê falou de Tupã, ladrão? Eu sou de lá, cara Eu nasci em Tupã, São Paulo, tá ligado? Minha terra é natal, mano Da hora, cachorro E aê! Do rap começa, porra! Soltar o DJ! Todo mundo com a mão pra cima, vamo chegar na vibe O Bob até falou que é de Tupã, tranquilo, tô tranquilão Vou fazendo meu freestyle, transbordando informação Só que fazendo um free no meu mediterrâneo Vou ter que te matar sem enterrar o seu conterrâneo Aê! Assim que eu faço, brincando, mas tá tranquilo Se é questão de freestyle, eu vou chegar só no sigilo Penso naquilo e nisso que você fala Só que se falar muita merda, o do rap te cala Assim que a gente chega e brinca, improvisação Cê falou de matemática e eu tô tranquilão Só que você é o sugesto, pau no cu dos vacilão Não vem falar de matemática, não pedi sua sugestão Amassa sugesto, agora é a hora, latrão Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Cê é sujo, né meu mano, é Rio Nilo É, cala sua boca, né meu mano, é um trate Hoje eu te mato, é tipo Rio Eufrate É, sabe que agora meu, mano, cê não é certo Cê morre na areia, tá pique no deserto Até porque meu mano, cê conhece aí no réu É tipo o quente, né meu mano, é o Sahel É, cala sua boca, né meu mano, eu não assimilo É tipo tu, o Tancamonha que te aniquilo Cê sabe, né meu mano, sua mente é o dono Cê é questão de deserto, me chama de faraó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do rap Sugestão 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 3, 2, 1 Do rap, próxima fase, certo família Seja bem-vindo, Sugestão